E sejam todos bem-vindos pessoal, mais uma vez obrigado pela presença de todos aí E o Gaucho pela raid Valeu pelo Paulo Celso, seja bem-vindo, muito obrigado Agradeço de coração Seja bem-vindo à família Danzevedo É a segunda live que eu estou fazendo do God of War Comecei semana passada Comecei semana passada Mas aí, devido a muitas coisas que aconteceram comigo essa semana, eu só estou continuando agora Eu tenho meio que uma programação no canal aqui Segunda eu jogo Fórmula 1 2019, vocês viram aí Na terça eu jogo Pass Aí quarta e quinta Eu faço o God of War E sexta-feira eu faço os jogos Indies Basicamente é essa a programação do meu canal É isso que eu faço aqui Essa é a sequência de jogos Tento fazer live todos os dias De segunda a sexta das 8 horas da manhã até mais ou menos 11 horas ou meio-dia Até quando meu pulso aguentar Porque eu tenho tendinite crônica Então tem dia que encerro mais cedo Tem dia que eu não consigo nem fazer live Porque meu pulso está estourado E eu estou quase morrendo E eu estou quase morrendo Morrendo Mas normalmente é live de segunda a sexta a partir das 8 horas da manhã E quem tiver aí com o PC Você descer um pouquinho aí O player da live você vai ver que tem uma listinha com os memes Para vocês brincarem aí Cada meme tem um valor Você pode mandar um meme a cada um Um minuto Viu Sr. Feba Não é spam aqui não A cada um minuto você pode mandar os memes Beleza Alô Alô É igual Junebas mano É igual Junebas mano Ai ótimo Ai a Tote Obrigado pelo follow E é bem vindo Tá nóis Tá nóis Vai aparecer mais Claro Arqueiro 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 E teve esse final ult Beleza hein Você errou cara Você errou Eu trouxe vocês para cá Opa 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 Porra Mas tá Fala pra você hein Tô sofrendo mais que deveria sofrer aqui Você tá louco Que porra Nossa 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 velho Nossa velho Só os tec tec do botão aqui assim Tá louco Opa 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 É falar em TV sefirot Sefirot Depois que eu terminar o God of War Eu vou fazer a trinca Final Fantasy 7 Que é o Crysis Core Final Fantasy 7 em si E o Dirty of Cerberus Quem gosta aí de um Final Fantasy E gosta do 7 Fiquem ligados Eu já joguei Final Fantasy do 1 ao 6 aqui no canal né Então eu vou continuar a sequência aí Vem Vem Pra facilitar minha vida Opa 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 Dá uma badge né mano, o personagem dela era legal, ok que pra atacar ela não prestava, ela era mais pra ficar curando o povo, mas o personagem era bacana, tinha seu carisma, tinha sua chave no jogo. Vamos ver no remake como vai ser essa relação. Sei lá, se vai ter uma possibilidade de ela não morrer, ou jogar com ela depois, fazer um Resurrection, não sei como vai ser. É, por causa da Binx né Fibas, não foi isso? Se você deixar o canal da Binx aberto lá, lá os caras são assim, lá os caras dão um sub qualquer um mano. Eles presenteiam a galera mesmo, quer ver. Eu também tenho um monte de sub aqui no canal gringo que eu nem sigo, mas por estar na Binx né, os caras sorteiam aleatoriamente. Não, assim, eu também gosto do Final Fantasy VII, pra mim é o meu preferido porque eu comecei jogando por ele. Mas assim, se for analisar friamente o jogo né, a história meio que fica confusa né, se você não não jogou os anteriores, eu não conheço um pouco da história antes de chegar no jogo. Mas o jogo em si é muito bom né, sistema de matérias, o lance lá do chocobinho também é bem feito. Apesar de ser meio chato pegar um chocobo dourado, mas é bem feito. É que a história por si só assim é meio confusa mesmo, você se perde né. Começa uma coisa, depois muda pra outra assim repentinamente do nada. Mas o jogo em si é muito bom cara, eu gosto. É, usa o weapon, você é louco. Mesmo estando no level 99, você toma um couro. Se não tiver uma estratégia bem feita, você pode estar no level 99 que você não vai conseguir matar os bichos. Eu acho que matar os weapons mesmo eu só fiz uma vez acho cara. Que foi no play 4 né, na versão do play 4. A versão play 1 do play 4, tá ligado? Porque era pra platinar, acho que foi a única vez que eu matei os 2 weapons. Nem no play 1 na época eu me matava. Acho que só eu matei o emerald, o rubi não consegui matar não. Não tem nada pra falar. Ficar na vida né, porque a vida é mais importante. Ficar na vida. É então, a primeira vez que eu zerei também foi super. Não sabia de chocobo dourado. Não sabia pegar as ultimas weapons de cada personagem. Não sabia que tinha as weapons também pra matar. Foi bem assim... What the hell né. Não sabia de Knights of the Round. Não sabia pegar Typhoon. Aquela matéria lá que você pega em cima do Cosmo Canyon. Não sabia de nada disso. Aí eu fiquei perdidão né. Aí depois né, de um pouco mais velho que eu fui pesquisar. Aí falei, nossa tem tudo isso no jogo e eu não fiz. É que você foi pensar bem, Sephiroth. Na hora que começa o jogo, a ideia que dá é... Você vai se juntar a Avalanche pra salvar o mundo contra né... Os reatores Mako lá da Shinra. Depois o jogo toma outra guinada. Do nada assim. Não Gaucho, esse é do Play 2 mesmo. Eu estou usando o Play 2 PSX sabe? Aquele console. Aquele console que você baixa. Sabe? Então é esse aí que eu estou usando. De novo aqui. Agora pra saber o caminho certo. Eu achei do outro lado. Ah, o 9 eu estou ligado que tinha um monte de coisa lá. Vamos dizer assim, extra no jogo. É aqui mesmo. Esse caminho estava fechado antes. É o deserto agora. Cadê o Farley? O Farley queria ver o deserto? É o Farley. Chegamos no deserto. É a primeira vez que eu joguei o... Zerei o... Opa, tem um baú secreto aqui. O 7 eu não sabia de nada disso. Depois que eu terminei. Que eu tive acesso à internet, né? Porque não tinha internet na época também. Nem revista. Que eu vi que tinha um monte de coisa pra fazer que eu não fiz. Aí eu imprimia e coloquei numa pasta assim. Tinha uma pasta desse tamanho assim de coisa de Final Fantasy VII. Aí depois eu fiz a mesma coisa com o 8 e com o 9. Mas o 8 e o 9 eu não joguei assim pra valer. Eu joguei muito corrido. Principalmente o 9. O 9 eu joguei muito corrido. Kratos. A jornada em frente é perigosa. Mas uma que você deve completar se você tiver qualquer esperança de salvar a Athens. O Oracle falou sobre a caixa de Pandora. Pode ser real? A parte da neve ficava puta, velho. Eu queria pegar a Alexander, só que eu nunca achava o caminho. E com uma espécie. Eu vou derrotar a Ares. Com a caixa, muitas coisas ficam possíveis. E assim, ela está escondendo bem. Muito bem ao deserto de souls perdidos. O vento é o vento. Mas apenas os que estão aqui e seguirem o soul de Siren. Eu vou descobrir. Você deve encontrar os Sirens, Kratos. Só eles podem te guiar para o Kronos, o Titan. Um Titan vive? Kronos é o último. Zeus tem o comandado de passar o deserto sem fim. No final, o templo de Pandora se enganou para sua trás. Até que os Sirens de Sands derrotam a carne da sua ponte. Fique com a canção do Siren, Kratos. A sua jornada começa aqui. Eu prometi que ela te leva para a Ares. E a Ares. A... Aos Mardita. É, o Alexander era um gelo. É sim. Isso aí, o macho reconhece outro. Hoje eu estou mais para machucado porque eu fiquei bem zoado, cara. Segunda, terça e quarta. Hoje eu ainda não estou 100%, mas... Já dá para fazer um pouco de live. Fiquei muito doente esses três dias, cara. Consegui sair da cama, tá ligado? Não, foi nem resfriado, cara. Não sei se eu... Igual eu estava comentando mais cedo. Eu comi um negócio que não me caiu bem. Puta merda. Fiquei zoadaço mesmo, cara. Ah é, as rios de matéria, pode crer. Tem essa também. Olha, tem uma bavada na frente. Você perde a rios de matéria lá. Aí não pega a Barra Mu também, né? A Neo Barra Mu. A Barra Mu Zero, uma das outras. Ah cara, assim... Mesmo se eu tomasse soro, cara. Eu ia ficar com aquela nhaca, tá ligado? Não ia... Não ia cair bem. Então eu fiquei em casa. Eu tomei... Eu já tinha os remédios. Já tinha me acontecido isso outra vez. E aí fui tomando os remédios aí. Ah, eu vou jogar. Chegou eu falei. Não sei se você estava aí quando eu falei. Depois que eu terminar o God of War, eu vou jogar os três Final Fantasy VII, né? O primeiro Crysis Core. Depois o VII e depois o Dirt of Seabirds. Estou ouvindo as canções dessa Hyrule agora. Olha, a maldita aí. Quer dizer... A bonita aí. Porque assim, para quem acompanha ou para quem viu aí embaixo, eu jogo... Eu já joguei o Final Fantasy do 1 ao 6 aqui no canal. A minha ideia é jogar todos os Final Fantasy numerados e suas sequências aqui no canal. Vai demorar para cacete? Vai! Mas eu vou fazer. Vem cá, dá um abraço, dá um abraço. Isso. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você deve encontrar e destruir os dois restantes Não gostou? Ah sim, eu quero jogar porque eu quero fazer... Igual o Final Fantasy IV eu joguei o... Mike e Rafael, obrigado pelo follow, seja bem vindo, bom dia Porque o IV, o IV eu joguei o Interlude e o After Years Então eu quero jogar todos, tipo sequência, o principal e as sequências ou prólogos Vaskin E o Flamengo, o Flamengo também empatou, foi 2x2 Eu queria ver o... é hoje que é o Fortaleza? Qual é a semana que vem? Fortaleza Independente, na Sul-Americana Mais um baú Dureza hein Gauche, o Sefirot Dureza hein Foi... O que quebrou o Corinthians foi o Regulamento né Se não tivesse lance de gol fora, o Corinthians classificava Se a Libertadores usasse o Regulamento da Copa do Brasil, o Corinthians tinha passado Não vai passar no Facebook da Libertadores, da Comebol, porque as vezes a Comebol transmite os jogos Tem mais uma Siren por aqui Se eu não me engano vai ter os jogos do São Paulo que a... 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 A Comebol vai passar Me chama esses bichão aqui Claro que não é tão fácil assim né Vem cá Vem cá Vem cá Não, 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 não Levanta Dá um abraço, dá um abraço Gostoso 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 É assim... O... Como chama aqui a um técnico lá, ou? O... O técnico lá ainda não achou o Corinthians ideal né Tá meio que procurando o time ideal Olá Marcelo, bom dia! Como é que você está? Só de boas! Oh, louco, sério? Os caras não tem mais limite, hein? Pelo stories, caraca, os caras estão bichando mesmo Chegar a esse nível... Não, isso é verdade mesmo, o cara dispensar o... O Ralf que guardava a defesa do Corinthians ali E ter... Mandado embora também o... Colocar o Camacho, para com isso Na moral Vai lá, cerebral, bom almoço para você Mas sua realidade é diferente né, cerebral Aí para você já é a hora do almoço A gente que está aqui em plena 9 horas da manhã ainda Eu voltei para o começo, sério mesmo? Caraca Eu comentei, acho que foi na live, segunda-feira, acho A minha sogra tem aqueles box, né? Que libera canal, essas coisas Ah, sai não, galera E já tinha o filme do Sonic lá, cara Sábado, sábado passado O filme estreou na quinta No sábado já tinha nos box da vida lá para assistir Claro, aquela filmagem de cinema, né? É, mas já tinha Oh, esse cara é tão ligeiro mesmo, hein? Desacreditei, velho Não, é, com áudio e imagem de filmagem de cinema Claro, mas já tinha lá, né mano? Tipo, como assim, bicho Ah, tem gente que não liga, tá ligado? Não, o futebol brasileiro está numa draga, cara Enquanto a metodologia dos dirigentes do futebol brasileiro não mudar Vai ser essa draga aí para o resto da vida, mano Cadê a Sai? Sumiu? A gente vai ficar nessa porcaria aí Por muito e muito tempo Igual você não vê lá, o Botafogo parece que vai Trazer o... É o Yatorre, né? É o Felipe Neto e mais não sei quem lá que está Negociando para trazer o cara Sim O Brasil vai... Os clubes brasileiros dependem de investidores Porque dinheiro mesmo não tem, cara Nossa, como assim você Desviou de meu golpe, rapaz É, já contrataram um Honda, é verdade Felipe Neto Felipe Neto é botafoguense, né? E aí ele... Tá trazendo aí para o Botafogo E a Yatorre Ele já patrocina o Botafogo Aquela coisa de coxinha que ele tem, né? Aí ele só tá... Colocando mais dinheiro no Botafogo Eu tenho que sair Eu preciso te matar Aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá No fim de carreira Ele já tá assim com uma certa idade Opa É, eu vi isso aí que O Corinthians tava atrás Do Paulinho Do Renato Augusto Eu vi isso aí mesmo É, é uma boa O Corinthians tá precisando de jogador no meio campo ali mesmo Porque Eu só achei que venderam o Pedrinho muito barato, cara Venderam o Pedrinho a preço de banana, na moral Calma É, o Coronavírus tá quebrando Tá quebrando a China, literalmente, né, cara Além do, né As pessoas morrerem Tá perdendo muito evento Muito negócio, né Você vê O Grande Prêmio da China Lá da Fórmula 1 Vai ser Adiado Porque Né, devido a toda essa situação Eu acho que o Corinthians não deveria ter se livrado do Gustavo não, cara Porque Porque Ok, o Corinthians tem o Bozzelli e o Wagner Love Mas e aí Se um machuca Ou se, né Como é que faz? Tem que ter opção Tem que ter um travantão lá mesmo Acho que o Corinthians não tem outra opção Além dos dois Bom, passamos a partir do deserto Agora é só Acessar a câmara Que está onde agora Seus pés de rato Joga nada É como diria o Neto Ganhou um milhão por mês Ganhou um milhão por mês Ganhou um milhão por mês Tem uma galera que ganha muita grana pra não fazer porcaria nenhuma Isso que é triste, né Isso que deixa o torcedor mais P da vida Ganhou um milhão por mês Ganhou uma palha pra não fazer nada Ganhou uma palha pra não fazer nada Eu não jogo mais Eu não jogo mais Eu não jogo mais Seu Zeruela Seu Zeruela É, deu uma moral pro time Aquilo lá O Neto fala aquilo Não quebra mesmo É o André Sanchez, né Que é o presidente do Corinthians Ah, esse ano tem eleição No Corinthians Aquilo né É a hora de mudar Seu Zeruela Não quer alguma coisa nova A hora é essa E aí Quase Ah, é claro que não ia ser tão fácil assim Valeu Ceprod, eu lembro que dá mais aí, cara. Vai pela presença. Não era isso não. Ah tá, é pra cá. Ah, beleza. Opa! Ah tá. 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 O que eles iam trazer se não fosse o Abel? Não tem muito técnico disponível no mercado. Trazer humano? Imagina o Vasco todo retrancado, que bonito que ia ser. Acho que você não ia querer isso também, né? Papai Joel? Papai Joel? Felipão? Pensou? Felipão no Vasco? Que loucura. Sem baús. Um sopra aí. Uber Hunt. Infomadio, obrigado pelo follow. Infomadio, obrigado pelo follow. Um. Um. Fonte. Obrigado.